Tcha-tcha-traca-tcha-traca-tcha... Tcha-tcha-traca-tcha-traca-tcha-tcha... Vem cá, Renê! Vai pra cá! Bora! Ah, não! Esse daqui tá bebendo água! Capotinho! Olha que capotinho! Capotinho! Olha que irmãozinho! Tá capotinho! Olha o capotinho, lá atrás do capotinho, vem cá capotinho, eu vou pegar o capote, não, vem pra cá, vem pra cá capotinho, capotinho, capotinho aqui Olha aqui, é um capote, eu sei que parece uma cor, não, mas é um capote, olha o olho negro dele, na verdade é cinza, mas a câmera não quer focar, o olho bonito e cinza dele, olha, o olho é cinza, é azul Olha o irmão dele, aqui ó, peguei teu irmão otário, vem aqui atrás de mim, pega Eles dão um pulo super alto, olha o pulo dele, vem cá Capotinho Olha ele vindo atrás Espera Vai terminar de desmontar o bicho Oi Vou atrás dele Antes eu tô me arrastando aqui que eu tô com, eu não tô com vontade de levantar Vou Me diga, por que vocês estão aqui? Vai esse pintinho, mas é capotinho, é capotinho Meu pintinho morreu, não é aquele pintinho no vídeo, era outro, ele tinha, ele morreu aí Vai comprar esses daqui pra mim, pra eu parar de chorar Capotinho Não sei se é um casal, se é dois fêmeas, dois machos Não, não, solta, solta Solta, solta Sai daí, sai daí, não, não, vocês não podem ir pra ali, ali que é comida Ali, aí é, aí é, aí é, é sujo, sujo Eu tô, eu tô com raiva Eu vou botar eles ali, já já volto Eu tô Eu tô Amém